Estamos em Vlogmas! É vídeo todo dia aqui no canal Mulher Maravilhosa! E hoje é hashtag se arruma menina! Dicas de flash! Vou mostrar pra vocês como secar a acne, a espinha, sabe com o que? Tcharam! Com o nosso amigo vinagre! É! Então antes de você ir deitar, você vai lavar o seu rosto como de costume, com o seu sabonete preferido E depois você vai passar com algodãozinho vinagre. Esse aqui é vinagre de álcool, mas você pode usar também vinagre de maçã Que são fraquinhos, né? Todo o rosto, ou pelo menos onde tiver a acne. Depois que você passou com algodão em todo lugar que tinha acne Você vai deixar secar e não vai lavar. Vai lavar só no dia seguinte, tá? Gente, dica mais fácil que essa! Só mamão com açúcar! Fala a verdade! Compartilha com seus amigos, deixe seu like, inscreva-se no canal e clica no sininho! Fala a verdade! 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 F